Entender a vida e saber que ela tem os passos difíceis, mas uma trajetória bem compreendida é o momento mais esperado para aqueles que confiam no Senhor. Confiar no Criador dos céus e da terra e despojar toda esperança nele e saber que nós estamos andando neste caminho. Sabemos que a dificuldade é grande, as grandes e grandes percursos, vamos prosseguindo neste caminhar. Os direitos de podermos caminharmos em um sonho, em uma nova passagem, é isso que estamos estabelecendo aqui nesta terra. Mas todos nós não devemos perder a esperança, porque ela está bem à nossa frente. Agarramos de braços abertos. As dificuldades da vida são um submerso que nós não sabemos como ela vem. Mas a esperança está aí para crermos acreditarmos no Criador dos céus e da terra. Não adianta ficarmos parados lamentando, encostados em um lugar, esperando a morte chegar. Não, precisamos levantarmos a cabeça e dizemos que estamos vivos para um novo dia. E isso nos traz esperança e isso é o que nos faz sobreviver nas tribulações e nas dificuldades. Correr atrás de um objetivo e correr atrás daquilo que sonhamos é muito mais importante. Passarmos para aqueles que estão desacreditados sem esperança, para que ergam suas cabeças e dê o passo à frente, porque tudo está para nós. Deus está nos aguardando de braços abertos aqui neste mundo, para nos ensinar o futuro da vida. E é por isso que temos que estarmos acordados sempre, para não cairmos nas ciladas do inimigo, ele que traz coisas para que possamos sermos enganados todos os dias. Portanto, saímos e nos submergermos para podermos alcançarmos a vitória, porque a vitória está em nossa frente e não podemos perdermos jamais a esperança em nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto, pais, mães, amigos, crianças, senhoras e senhores, é hora de darmos um passo positivo, à frente, à frente, como os guerreiros da vida, com esperança suficiente para entender que o processo está aí. E é momento para que possamos erguermos a cabeça, para que um novo momento está chegando, para que possamos suportarmos os dias difíceis, porque o difícil mais ainda já passou. Agora, vivemos um novo dia, vivemos uma nova esperança, para que o dia possa nos tornarmos mais entendedores do processo da vida. Eu, você, quem quer que seja, precisamos entendermos que a vida continua e temos que termos sim esperança no Criador dos céus e da terra, para um novo dia podermos alcançarmos as maravilhas divinas. Como seres humanos estamos aqui, não sabemos porque estamos passando por alguns processos, mas sabemos que mais à frente, temos uma mão que possa nos acolher, temos um abraço que possa nos abraçar, temos alguém que possa dizer, Nós estamos aqui e vamos prosseguirmos esse caminho, essa jornada de cabeça erguida e seremos participantes da vida neste mundo de Deus, para adorarmos o Criador sobre todas as coisas. Aproveitarmos a natureza, aproveitarmos a natureza, o vento, o sol, a chuva, o cair da noite, o amanhecer do dia e dizermos, obrigado Senhor por tudo. Essa é a nossa esperança e isso é que nos contagia, para podermos jamais perdermos a esperança em um dia melhor. Porque sabemos que os dias são difíceis, mas quando você tem esperança e você sabe que a jornada é longa e vamos prosseguirmos nela, mas temos que estarmos de cabeça erguida, jamais baixarmos as cabeças na dificuldade, na nós, em nosso viver, na falta do pão, na falta de tudo, daquilo e de outro. Mas nós temos que termos esperança e erguermos a cabeça e darmos os passos à frente, porque isso nos traz alegria para a nossa alma, somos seres humanos, mas isso nos traz esperança no viver em Deus. Portanto, crer no Criador de tudo e de todos é...